Traz pra perna esquerda, levou pra direita, tirou do Caju, pro Gilberto, arrumou, bateu pra fora pela linha de fundo. O Paulinho fez um... Aí o Nenê, levantamento fechado. Vanderlei jogou pra escanteio, o Nenê já fez gol olímpico esse ano, o Nenê tenta mesmo de vez em quando. Você tá vendo uma faixa verde? O Ricardo Oliveira, percebeu pra esquerda, bateu, Gilberto fez o bloqueio. O Ricardo levou... Aí toca no Nenê, clareou, pode bater pro gol. Olha lá, passou a direita. Futebol na Globo aqui, a emoção. Então o Volta, ele agarrou, Pedro. Bruno Henrique no fundo, pra Ricardo Oliveira. A jogada mais manjada e fatal do Santos. Tentou adiantar, agora é boa, pro Paulinho. Cara, bateu pra esquerda do gol. E olha, o esporte... Lucas Lima, linda bola, ele tenta liberar. Gol! Gol do Santos! Gol! Gol do Santos! Gol do Santos! Sabe de quem? Gol do Santos! 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 Só para lembrar que no jogo contra o Coritiba, no lance assim, o Breno já feito uma falta, voltou para reclamar e acabou sendo expulso. Evander, lariou, Evander, experimentou, golaço! Goal do Vasco! 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 Sabe de quem? Bebe! Camisa 10 é o nome da emoção! Boa! 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 Boa!